O CREA, Conselho Regional de Agronomia e Engenharia, atua em diversas áreas. Estamos neste momento com o Leandro Nepomuceno, engenheiro sanitarista e inspetor regional do CREA. Leandro, quais as áreas atuantes do CREA? Na verdade, o CREA representa toda a classe de um sistema com fé CREA, que abrange todos os profissionais da área de engenharia, da área de agronomia, geologia, geógrafos e também meteorologia. Qual a atuação do CREA na construção civil? O CREA funciona como um fiscalizador do exercício legal do profissional de engenharia. Ele fiscaliza se aquela obra ou aquela execução, existe um profissional responsável por aquela obra. Toda obra tem que ter um profissional de engenharia como responsável. Ele atua e auxilia a sociedade também para que não haja o exercício ilegal. Até porque, para os municípios liberarem os alvarás de construção, exige a responsabilidade técnica de um profissional de engenharia. Se caso o proprietário da obra não tiver com esse profissional, não tiver o alvará? É, no momento que o proprietário propõe-se a fazer uma obra, ele tem que buscar um alvará de construção junto à prefeitura. E junto desse processo é encaminhado também os documentos de um engenheiro como responsável técnico pelaquela obra. Se caso não existir, há penalidades? É, aí cabe penalizar, né? Tanto pelo CREA, pelo exercício ilegal de um profissional, né? E também o município pode estar atuando pela falta de um responsável técnico e de um alvará de construção também. E a atuação do CREA na agronomia? É, o CREA na área de agronomia, ele tem atuado também junto, né? As lavouras, né? As ações do trabalho que atribui aos engenheiros agrônomos, né? E também no comércio dos produtos, nas empresas que fornecem produtos agronômicos para essas lavouras. Quantos profissionais e engenheiros filiados ao CREA? O Mato Grosso, hoje, ele conta com um pouco mais de 23 mil profissionais de engenharia, agronomia e geologia e geografia em Mato Grosso. Na região, que é a região que a nossa inspetoria atua, que seria Juara, Novo Horizonte, Porto dos Gaúchos e Nova Maringá, mais ou menos uns 170 profissionais. E só no município de Juara, nós temos 115 profissionais. Qual a função da inspetoria do CREA? A inspetoria, ela seria uma representatividade, né? Do conselho na região, vamos supor, né? No caso nosso, como eu disse antes, nós temos uma regional aqui, que abrange Porto dos Gaúchos, Itabaporã, Novo Horizonte. A inspetoria faz, aproxima mais, né? Esses profissionais junto ao conselho. Ela está aqui como uma interventora, né? Vamos dizer assim. E que auxilia esses profissionais na questão de ética profissional, né? Também das legislações que o conselho atua e as normas técnicas também que são fornecidas para os profissionais. e as normas técnicas também que são fornecidas para os profissionais.